Oi, galerinha! Sejam bem-vindos ao meu canal. Galerinha, se inscrevam aí no canal do Dino Feliz e deixa o like no vídeo. Então, galerinha, nesse vídeo aqui, eu vou estar cantando a música pra vocês. Bora lá! Deixa o like aí, se inscreva no canal. Passa como da primeira vez. Taca, 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 taca. Taca a raba, taca a raba, rebola lentinho, rebola lentinho, rebola lentinho. Passarinho! Que som é esse? Passarinho! Que som é esse Galerinha, se inscreva aí no canal Deixa o like no vídeo aí Aqui no canal a gente faz vídeos assim Vídeos de humor, vídeos de comédias E é isso, galerinha Muito obrigado a todos Amo vocês e tchau